Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos fazer uma transferência de abelhinha jatai, tá? Aproveitando que o tempo firmou, tá? Tá quente, 26 graus, o solzinho saiu, então a gente vai fazer essa transferência, tá pessoal? Jataizinha, muito bonitinha, chame forte, tá? Vamos passar ela pra essa caixinha aqui, ó. Caixinha, como sempre, né? 12x12. Eu sempre mostro, pessoal, porque tem pessoas novas que entram no canal, né? Às vezes tem dúvida, pergunta, medidas, então a gente passa, beleza? Ó, caixinha 12x12 interno, parede 5cm de espessura, assim garantindo um conforto térmico pras suas abelhas, tá? Pra quem tem dúvida aí se pode transferir abelha no inverno, tá pessoal? A resposta é sim, tá? Não só pode, como deve, tá transferindo ela. Lógico, se o dia estiver quente, como tá aqui hoje, assim você consegue auxiliar os seus enxames, tá? Com alimentação, com cera mista, e ver se tem o que precisa, você pode fazer, beleza? Aqui na caixinha, na isca não tem como, né? Quando faz frio, ela fecha a entrada, não tem nem como você alimentar suas abelhas, beleza? Lembrando, quem precisar de atrativo, eu tenho um misto aí disponível pra venda, tá? Também tem um cera mista, bombom de polo, é só me chamar aí no primeiro comentário, beleza? Pessoal, primeiro comentário tá no WhatsApp, é só me chamar. Agora vamos abrir essa isca. Pessoal, agora vamos abrir, né? Aqui já deixo sempre a caixinha pronta. Eu deixo sempre dois módulos já juntos, ó, ninho e sobre ninho. Caixinha reatroveitada, tá pessoal? São três caixinhas dessas que eu tenho pra passar a dele. Bacana? Então vamos desmontar isso aqui. Essa aqui é mais uma isca que não foi das que eu fiz, né? Então é aquela surpresa, a gente não sabe como é que tá. Quando a gente faz, a gente já sabe, né pessoal? Agora como no caso dessa daqui, não foi o que eu fiz, tá? Eu já comprei as isca assim, tá pessoal? Já pronta, né? Comprei com uma captura e já tá aí. Vamos lá. Vamos tirar aqui. Sempre tira a serinha da entrada, tá? Pode tirar assim mesmo, tá pessoal? Não precisa ser tirar o pitinho certinho, nem tempo. Porque não faz muita diferença, tá? Tem umidade dentro da isca. Olha a umidade, ó pessoal, ó. Tá vendo? Tem que ver como é que tá esse chame por dentro. Por isso que é a importância de vocês tirar sempre a abelha da isca, pessoal. Não deixe enxame na isca. Tá? Porque não tem como você saber como que tá por dentro. Tá? Então é uma maneira de você saber transferir pra caixa. A gente sempre fala, né? Então na melhor oportunidade que tiver, passa pra caixa e usa enxame. A gente sempre fala isso, né? Mas mesmo assim ainda tem muita dúvida desse pessoal. Se pode transferir. Uns falam que não pode. E a minha resposta é... Não só pode como deve, tá pessoal? Você precisa transferir suas abelhas. Mesmo que seja no inverno, tá? Assim você vai ter o melhor... Saber como cuidar melhor dela, né? Aí pessoal. Fim de água. Já saiu, né? Pronto. Fazer um corte aqui em cima. Tem muita umidade dentro. Por quê? Isso que eu não fui furada, tá pessoal? A isca tem que ter um furo assim, ó. Vários furinhos assim, ó. Tá? Isso aqui ajuda a drenar a umidade. No caso, essa aqui ela não foi furada. Tem umidade dentro. Tá? Essa isca aqui não é do meu padrão que eu faço. Eu adquiro de uma outra pessoa, tá? Então cada pessoa faz diferente, tá pessoal? É só que eu tô explicando pra vocês aí. A maneira que pode evitar esse tipo de umidade, tá? Outra opção também é fazer uma drenagem aqui embaixo. Olha a cera como é que fica, ó. Isso aqui é devido à umidade, tá? Vou até tirar essa cera. Dessa coloração aqui, ó. Vamos lá. Que não fica bacana deixar pras abelhas, tá pessoal? Vamos. Olha a água escorrendo aqui, ó. Pronto, pessoal. Vamos aqui bater, ó. A abelha lá dentro, né? Vamos abrir aqui o ninho e ver como é que tá, ó. Observe que não tem o quê? Muito alimento, tá pessoal? Ó, tirei o ninho inteirinho. Vamos bater aqui pras abelhinhas caírem, ó. Tem bastante abelha, mas não tem tanto alimento, tá? Então se eu não transfiro essa abelha, morreu, pessoal. Ela já usou bastante alimento. Ela fez uma semana mais ou menos de frio intenso aqui na minha região. Então ela já consumiu todo o estoque de alimento pra manter a temperatura dentro dessa isca, tá? Deixa eu só ver aqui como que tá a postura dela. Se tem postura, né? Acho que a postura tá logo aqui embaixo, quer ver? Vamos lá. Aqui, pessoal. A postura tá aqui embaixo, ó. Tudo ok, tá? A postura tá aí. Mas a gente precisa alimentar esse chame, tá? Se não alimenta, ele definha, tá? Essa cênhinha aqui a gente vai te remover, ó. Vamos jogar aqui dentro. Olha, ó. Umidade, ó. Tá vendo, pessoal? Então por isso que você tem que tá transferindo suas abelhas. Bacana? Vou deixar aqui encostadinha na lateral. Tem uma boa quantidade de campeira, tá? Depois eu vou alimentar ela. Eu acrescento a melgueira, tá? Bem provável que ela vai isolar. Tá bom, pessoal? Não tem problema nenhum. Eu vou pausar o vídeo aqui, vou terminar de lacrar. Depois eu mostro pra vocês já ela entrando dentro da caixa. Pronto, pessoal. Devolvi ali pro lugar, tá? As abelhas já estão reconhecendo, tá? Aqui, ó. Por isso que importa você pôr a serinha, né? Já estão entrando ali dentro da caixinha, né? Então logo ela vai reconhecer. Caixa grossa, conforto térmico. Depois é só alimentar ela. E prontinho, pessoal. Esse enxame é improvável que vai passar o inverno tranquilo, tá? Se deixasse na isca, ia morrer. Olha aqui a cera como é que tava. A cor feia, né? Cinza. Olha que umidade embaixo, ó. Tá vendo? Essa umidade aqui, ó. Ia acabar matando o enxame. Ela condensa dentro da caixa, né? A abelha precisa gastar muita energia pra manter a temperatura, ó. A próprios como que tava a coloração. Bem cinza. Isso significa que ela puxou muita umidade, tá? E aí E aí E aí